Vamos falar do Viva? Pois é, porque o Viva confirmou as duas primeiras reprises que vão entrar no ar em 2024. Qual é a primeira que está aí na tela? Uma novela inédita, que nunca foi ao ar na TV brasileira como reprise, só foi ao ar na sua trama original. Nem vale a pena ver de novo a gente teve Andando nas Nuvens de Euclides Marinho. Então, a estreia está marcada para 22 de janeiro, certo? Foi a primeira confirmação do Viva. A gente já tinha comentado desde a semana passada que o do Seco, o colunista, tinha trazido essa informação. Então, a novela estreia dia 22 de janeiro e o final de Corpo Dourado, 19 de janeiro, uma sexta-feira. Aí reprisa no sábado e tem a maratona no domingo às 9h30 da manhã. Então, Andando nas Nuvens, que tem Marco Nanini na pele de Otávio. Como o grande protagonista da trama aí, que tenta relembrar o passado após ter uma crise de amnésia. Esqueceu tudo e não se recorda. Também teremos outro clássico, que é o remake de Sim, a Moça, que foi ao ar em 2006, na Globo, 20 anos depois da trama original, ambas de Benedito Rui Barbosa. Põe um grandão aqui para a galera ler junto com a gente. Vamos botar aqui de lado, assim que eu acho que a galera lê melhor. Então, vamos lá. 14h30, com reprise 23h45, escrito nas estrelas, termina dia 29 de dezembro, e a estreia de Sim, a Moça, acontece no dia 1º de janeiro. De esquisito para estrear a novela, mas acontece às vezes do Viva, já aconteceu de estrear a segunda de carnaval, já aconteceu de estrear também no dia 1º de janeiro, que é um dia bem esvaziado. Mas vocês têm outros recursos para assistir em outros horários, tem maratona, então, a trama do Benedito Rui Barbosa, que tem a Débora Falabella como protagonista, um clássico dos anos 80, que teve o remake nos anos de 2006, e que volta agora 17 anos depois. E aí, curtiu? Gostou? Gostou de Sim, a Moça andando nas Nuvens, eu me lembro de ter assistido. Acho que era uma novela bem gostosinha de assistir. Tem Viviane Pajmanta, tem Débora Bloch, tem Márcio Garcia, tem essa galera toda ali. Suzana Vieira também está em Andando nas Nuvens, tá, gente? Então, acho que é uma novela bem interessante para vocês conferirem, tá certo?